E agora é pra desligar essa merda aí meu Porra ligou E agora desliga Tá pegando fogo bicho Ok, that's enough Mamãe, no céu tem pão Não vai dar não Que não vai dar, pai I know we're not perfect O cara terminou de matar Mamãe, no céu tem pão E morreu Abaixa muito tiro Ai meu Deus Que desgraça O nome da polícia militar Levanta e anda Não vai dar não Bora Hora do chão Tchau